Eu esqueci a configuração Salve pro Godenot Olha a enfermeira Lembra que eu falei pra vocês que eu não Mano, o cara aqui é Legacy Foi e desconectou Olha o barulho dela Umobuga fei de tal Umobuga fei de tal Beleza, Guilherme Gord, se o cara saber jogar Você tá no fio estourado, hein Ih Olha, se eu tivesse seguido o cara, hein Poderia ter sido eu, hein Eu acho Caramba, mano Acho que essa daí joga bem, hein Se o cara upou a enfermeira Esquece, brother Esquece Olha lá, o cara Outro desconectou E por que não tá diminuindo a quantidade de geradores Sendo que duas pessoas desconectaram Nossa Beijos Bem quente aqui, hein Ai E aquela cagada Agora eu tô Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Opa! 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 Eu pensei que eu ia conseguir sair antes dela me pegar. A enfermeira é muito fumante, né mano? Opa! 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 Ah, mano. Foi da hora, galera. Essa foi da hora, velho. Boa! Ainda bem que ele sabe que ela cansa, velho. Mano, tá uma parceria muito da hora essas duas Claudete, velho. Tá uma parceria muito da hora. Tá, tipo, muito da hora, mano. Muito da hora. E essa enfermeira, ela não é camper também. Achei, tipo, muito da hora, mano. Melhor partida. Onde é que tinha um gerador? Tem um aqui, ó. É o que tem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué? Bem, ela sabe que alguém estava fazendo isso, então ela vai voltar ali, essa é a minha teoria, ela achou o carinha, eu vou continuar a fazer o que ele estava fazendo ali, provavelmente ele estava fazendo isso daqui, sabia. Ela achou. Se ele cair já era. Não cai não brother, boa meu querido. Bora, vou ficar até o final. Boa. Boa. Ai. Ai ai. O bichão está agoniado ali velho. O bichão está agoniado me caçando hein. O bichão está agoniado. O bichão está agoniado. O bichão está agoniado. Ah mano. Ah, toda vez eu caio caso disso velho. A enfermeira tem a habilidade de encher o saco mano. Olha lá, ó. Não, não era para ter me visto. Cega, 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 cega. Cega, cega, cega. Cega, cega, cega. Mas eu não consegui mano. Não consegui. Mas foi uma ótima partida. Vamos torcer para que ele encontre a saída galera. Eu acho que está em uma dessas montanhazinhas aí ó. Eu acho que não está no chão. Eu já fugi e estava na montanhazinha nessas... Aí! Boa! Mano! Caraca, velho! Boa! Caramba, galera! Conseguiu, mano. Top, galera. Top, 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 top. Nossa, mano. Pensa num cara que deu sorte, velho. Pensa, velho. Caraca, velho. Essa foi para encerrar com chave de ouro, galera. Melhor partida. Nossa, linda, linda, linda. Que isso, velho. Maravilhosa. Atende...